Eniene preparou até uma faixa para marcar a primeira vez dela em um estádio de futebol. Viajou mais de 100 quilômetros com o marido e só quando chegou em Goiânia ficou sabendo que a partida havia sido suspensa. A Eniene ficou sabendo que não ia acontecer, mas não é problema não, nós voltamos de novo. No próximo jogo marcar, nós estamos com o ingresso, que viremos de novo, se Deus quiser. Goiás e Corinthians entrariam em campo no último sábado no estádio da Serrinha, em Goiânia. A partida foi suspensa por decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Otávio Noronha. Mas a polêmica toda começou no dia 19 de junho, quando os dois times jogaram em São Paulo, pelo primeiro turno do Brasileirão. Horas antes da partida, cenas de guerra e selvageria em plena marginal Tietê. Membros de torcidas organizadas de Corinthians e Goiás se enfrentaram em uma das principais vias da capital paulista. É louco, mano! Para evitar que cenas como essa se repetissem em Goiânia, o Ministério Público recomendou à CBF que a partida deste sábado fosse realizada apenas com a presença de torcedores do Goiás, baseado numa análise técnica da Polícia Militar. Nós montamos um planejamento arrojado, um planejamento para receber as duas torcidas, inclusive estávamos com a tratativa com a presidência da Gaviões da Fiel. A reviravolta veio na quinta-feira. O STJD analisou um recurso do Corinthians e determinou a venda de ingressos para as duas torcidas. A decisão durou pouco mais de 24 horas. Na madrugada de sábado, o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu que o jogo deveria acontecer com torcida única. O presidente do clube goiano ainda se pronunciou para explicar toda essa confusão. Eu fui comunicado 48 horas antes do jogo. Hoje há 20 dias eu dividi todos os ingressos. E o que eu faço com essas pessoas? Parecia tudo resolvido. Até que cerca de três horas antes da bola rolar, uma nova decisão do STJD. Desta vez, suspendendo a partida. Uma vergonha para o nosso torcedor. Paguei o ingresso, paguei o ingresso para vir chegar aqui e não ter nada no estádio. Quem também não gostou nadinha foi a Zelma. Ela é ambulante e vende comida e bebida em frente ao estádio. Voltou para casa com o estoque todo e sem dinheiro no bolso. Vai embora, né? Fazer o quê, né? Tem jogo, vamos para casa. Procurar outro jeito de viver, né? Mas aí, foi quanto tempo para montar tudo isso aqui, toda essa estrutura? Nós chegamos aqui, era nove horas da manhã. Montaram tudo, colocou tudo para gelar? Tudo para gelar. Gastamos dez barras de gelo, ficamos esperando. Faltando uma hora e meia para começar o jogo, que nós soubeu essa trágica notícia, né? Com a suspensão do jogo, o carrinho maca virou atração aqui, ao redor do estádio, né? As crianças estão aproveitando para dar uma volta. E tirar foto, né? Aí quem está aproveitando agora é as crianças. Eles, vale a pena, toda vez que acaba o jogo eu passo aqui para tirar foto. O carrinho, pelo menos por hoje, não vai carregar jogador nenhum. Hoje não vai carregar não, mas fica para o próximo jogo. Vitor saiu de Inhumas, no começo da tarde, pronto para torcer para o Goiás. Mas quando chegou aqui, recebeu a notícia. O jeito é ir embora. Agora voltar para casa. Voltar para casa. A gente nunca presenciou isso aí. Às vezes que a gente foi no estádio, nunca passamos por essa situação. Agora são sete horas em ponto, horário exato em que a bola deveria começar a rolar aqui no estádio da Serrinha. Mas o cenário que a gente vê é esse. Tudo fechado. Ainda restam poucos torcedores por aqui. E alguns ainda chegando. É o caso do Erildo, que acabou de chegar, não sabia de nada. Nós acabamos de chegar, nós estávamos vindo de Vianópolis e chegamos em Goiânia agora. E tem essa triste notícia, né? Os dois clubes emitiram comunicados oficiais na internet, anunciando a suspensão da partida. Uma nova data será divulgada pela CBF. Com outra estratégia, se vai ser torcida única, com as duas torcidas, portões fechados, nós não sabemos. Uma vergonha, né? Uma palhaçada o que fizeram com o torcedor. A verdade é essa. O STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para ele, a análise técnica da polícia militar não vale de nada. A recomendação do Ministério Público não vale de nada. O Ministério Público de Goiás. A decisão do Tribunal de Justiça de Goiás não vale de nada. Existia, sim, uma preocupação de guerra entre torcedores. Cenas como essas, que nós vimos lá em junho, quando as duas equipes se enfrentaram em São Paulo. E aí vem o STJD, que deveria proteger o torcedor, proteger o bom futebol, e dar uma decisão dessa. Suspendendo a partida, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva é a favor que o jogo aconteça com a presença das duas torcidas. Existe um risco. Isso não sou eu quem estou falando, não. É a polícia militar, é o Ministério Público. Existe um risco muito grande de confronto entre essas duas torcidas. Infelizmente, o torcedor acabou pagando o pato. A gente vai continuar acompanhando, né? Assim que a CBF divulgar uma nova data, a gente informa aqui também. E toda essa polêmica envolvendo o jogo entre Goiás e Corinthians foi justamente para evitar cenas, como as que aconteceram em outros estádios do Brasil neste fim de semana. Olha só o que aconteceu aí. Muita selvageria também, Brasil afora. Esporte Vasco se enfrentaram na Ilha do Retiro, em Recife, pela Série B. Aos 49 minutos do segundo tempo, o atacante do Vasco, Raniel, fez o gol e foi provocar a torcida rival. Os torcedores invadiram o campo para agredir os jogadores que correram para o vestiário. O jogo foi encerrado e terminou 1 a 1. No Castelão, em Fortaleza, um gol de empate do Ceará contra o Cuiabá provocou uma briga entre os torcedores e foi parar no meio do campo. Algumas pessoas chegaram a receber atendimento no gramado. Por falta de segurança, o árbitro decidiu encerrar a partida. No Paraná, as agressões aconteceram fora do estádio, antes da partida. Torcedores do Curitiba e Atlético Paranaense brigaram pelas ruas da capital. Pelo menos 200 pessoas com pedaços de madeira e pedras estavam envolvidas na confusão. Foi muito rápido, na verdade uma correria de viaturas, do choque, andando na contramão, o pessoal andando com arma na mão, com cacetete, facão, o pessoal entrando, correndo para dentro da praça de alimentação. Foi bem complicado, bem assustador, na verdade.